Olha, é uma escola de 12 salas de aulas, laboratórios, salas de informática, quadra, é um ginásio de esporte, podemos dizer, né? Ela tem toda a infraestrutura do padrão de qualidade que o Estado tem implantado em todas as cidades. Nós esperamos atender aqui, temos capacidade para até 1.500 alunos. Vamos funcionar de manhã, à tarde e à noite, com o ciclo 2, que é do sexto ao nono ano, ensino médio. E à noite, dependendo da necessidade aqui da comunidade, nós vamos implantar o EJA, ou o regular. Quem vai mudar o ritmo do atendimento é a comunidade, a necessidade da comunidade. Então, aqui nós vamos depois ter concursos públicos para todos os funcionários, desde administrativo, professores, equipe gestora. Vamos ter escola da família funcionando de sábado e domingo. Realmente vai ser um aparelho público que vai atender toda a população aqui do bairro e nas suas necessidades, dentro da nossa capacidade. Entre funcionários e professores, quanto se abrigam a escola? Ah, aqui muitos professores, porque são 12 salas de aulas e são divididos por disciplina. Aqui, por volta de 30, 40 profissionais da educação, mais o pessoal da administrativa, por volta de mais uns 20, né? Entre limpeza, parte administrativa, certamente é uma oportunidade de emprego, né? E valoriza muito o bairro, né? Porque o bairro, ele necessita de ter esses aparelhos públicos e a escola estadual, ela vem e atende essa necessidade. Ele vai atender outros dois bairros que vão ser inaugurados futuramente? Tem capacidade para isso, mas nós temos aqui perto já o Cidade Aracim 4 também, que também atende um pouco desse lado aqui, desse bairro. Nós estamos também lá perto da USP 2, já estamos fazendo a terraplanagem de uma outra escola. Nós já temos também no nosso plano, já desapropriando o terreno, mais duas escolas, lá, vindo para a Ibatela. Então, todas são seis escolas para São Carlos? Isso, exatamente. Cada uma numa fase, né? Tem desde doação de terreno, terraplanagem e essas duas aqui já estão realmente em obras, para que o ano que vem, final do ano que vem, a gente já tenha as crianças aqui dentro. A escola do Araci vai atender quantos alunos e qual o valor? Mesma coisa, 1.500 alunos, 1.400 alunos por volta disso. O investimento aqui, nós temos aqui 5 milhões, uma média de 5 milhões de reais em cada escola, cada unidade dessa. Isso só falando em obras, depois vem toda a infra, porque o Estado entrega a escola com computadores, mobiliário, rede lógica. Estamos terminando a obra do Icaraí, previsão para iniciar as atividades no ano que vem. E a novidade é que a escola Edésio Castanho, ela está firmando uma parceria para entrar no sistema de ensino integrado, que é a escola Paula Souza e Secretaria da Educação. Então, os alunos do Edésio Castanho, aqueles que se interessarem, entrarão no ensino médio, frequentarão um período da escola regular e, no período contrário, receberão o ensino técnico pela Paula Souza. Então, isso para a cidade é muito importante, porque hoje nós sabemos que nós precisamos de mão de obra qualificada. E, para muitos jovens, ele precisa antecipar essa entrada no mercado de trabalho. Ele não tem condições de esperar cursar uma universidade e depois ingressar no mercado de trabalho, porque hoje a vida está muito difícil. Então, esse jovem, através desses cursos, ele vai ter essa oportunidade de fazer um curso regular e o técnico antecipar essa entrada no mercado de trabalho. Somente do Edésio Castanho. E bater assim. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoel, do Jornal DBC.